Você sabe por que o Dia da Proteção Radiológica é comemorado anualmente no dia 15 de abril na América Latina e no Caribe? No dia 15 de abril de 1996, o reconhecido médico e físico argentino Dr. Dan Benison, que foi o meu professor, recebeu o prêmio Sivert no 9º Congresso Internacional IRPA, em Viena, na Áustria. O Dr. Dan Benison foi o primeiro profissional latino-americano contemplado com o prêmio Sivert, prêmio esse de maior prestígio na área da radioproteção mundial. Por esse motivo, foi instituído na América Latina e no Caribe o Dia da Proteção Radiológica. Nessa data tão significativa, nós parabenizamos todos os profissionais que atuam na área da radioproteção, um trabalho da mais alta complexidade e responsabilidade em prol da proteção e segurança de todos. Uma data tão importante e que precisamos comemorar e lembrar a importância de cada um desses profissionais incríveis que atuam nessa área. Então, deixe uma mensagem aqui para esses profissionais da proteção radiológica.